O desafio do novo Arqueiro Mágico já tá no jogo! Você sabia? Não? Vamos ver agora então juntos aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, cedão, agora são 8 horas e 11 minutos E cara, já tava dando uma olhada aqui no jogo E aí a gente viu aqui o vídeo do Arqueiro Mágico Aquela imagem do campo de treinamento, era um campo de treinamento mesmo Do Arqueiro Mágico, ele tá treinando Pra quem não viu o vídeo, é só clicar ali no veja Pra você poder assistir o videozinho do Arqueiro Mágico Mas não é disso que eu quis falar hoje aqui nesse vídeo Eu quis vir falar pra vocês aqui nesse vídeo Sobre o desafio Sobre como conseguir liberar a carta Já amanhã aqui no Clash Royale Galera, já tá no jogo o desafio Já dá pra você ver Vamos fechar aqui então Vocês vão ver aqui ó Que eu tô, inclusive eu tô com uma quantidade de baús bons absurdos né Só prata, só prata, que zica mano Bom, é o seguinte, a gente acordou e teve duas novidades A primeira novidade é essa daqui Com as ofertas do Ano Novo Lunar Eu vou num próximo vídeo ainda hoje Abrir essas ofertas e ver o que tem atrás delas também Cara, o que tá oculto aqui Se tem alguma coisa oculta E claro, juntar tudo isso aqui ó Ouro, gemas e também as cartas que a gente vai ganhar cara Porque eu tô muito pobre, eu tô com 30 gemas Eu joguei a minha entrada grátis no desafio do Ano Novo Lunar E joguei uma de 100 E aí acabou as gemas Então, eu preciso das gemas cara Bom, aí é o seguinte, aquela lá foi a primeira novidade A segunda novidade tá aqui Aí você fala, nossa Mas Bruno, eu já vi essa tela Não tem nenhuma novidade, calma Ó, como eu falei pra vocês Joguei uma de 100 Fiz ali as 5 Eu fiz 5 vitórias se não me engano E não consegui chegar no baú ali mágico Agora, com as gemas que eu vou comprar Eu vou jogar mais uma vez E aí sim, aí sim a gente vai conseguir chegar junto Pra ganhar esse desafio aqui do Ano Novo Lunar Nós temos aí algumas horas Temos 21 horas pra poder ganhar E em 21 horas Começa o novo desafio Mas cadê ele, Bruno? Você falou que tava no jogo? Calma, tá aqui embaixo, rapaziada Olha isso aqui, ó Desafio da estratégia Arqueiro Mágico, mano Em 21 horas Começa em 21 horas Desbloqueie uma nova carta lendária A nova carta lendária Arqueiro Mágico Vamos então dar uma olhada O que que é esse desafio Desafio da estratégia Já... Já achei meio maluco isso daí, né rapaziada? Bom, beleza, vamos lá Escolha 4 cartas E receba 4 cartas do seu oponente Um de vocês jogará com o Arqueiro Mágico Desbloqueie essa carta com 12 vitórias 3 derrotas e você está fora É um desafio aí de 100 gemas É um desafio pra uma nova carta lendária Por isso de 100 gemas É o desafio da estratégia Você escolhe 4 das cartas que aparecerem pra você E dá 4 pro seu adversário A mesma coisa ele faz com você Recompensa de 12 vitórias É o Arqueiro Mágico pra você desbloquear A primeira recompensa ali é com 2 vitórias Mil de ouro 4 vitórias, 20 cartas raras Temos também 6 vitórias, 3 mil em ouro Tem 8 vitórias, 5 cartas épicas E tem 10 vitórias, 10 mil em ouro Aí é claro, o melhor prêmio O prêmio que todo mundo quer O único que todo mundo quer Que é a nova carta lendária O Arqueiro Mágico Tá todo mundo maluco Pra jogar pela primeira vez com eles A gente nunca jogou Nem nós youtubers jogamos com essa carta ainda Pra entrar sem gemas Depois da entrada grátis Ele tem ali 11 mil de ouro Em recompensa Então é metade de um grande desafio A recompensa dele E o baú dele também Essa é a ideia Começa em 21 horas Então já se prepara aí Já começa a ficar mais tranquilo Se prepara pra poder jogar O desafio da estratégia Do Arqueiro Mágico Porque você vai poder jogar E ganhar Se você ganhar amanhã o desafio Você já tem amanhã a nova carta Então você vai conseguir jogar com a nova carta Deixa eu ver ó Amanhã vão ser 14 dias antes de todo mundo Como eu disse Duas semanas antes Você tem a possibilidade de jogar com o Arqueiro Mágico Se você liberar Então duas semanas de vantagem Pra quem não tem galera É isso aí Essa é a nova É a nova A inclusão da Supercell do Clash Royale no jogo Sem falar muita coisa Ali quietinho Colocou o desafio da estratégia do Arqueiro Mágico E eu tô aqui pra falar pra vocês Então é isso galera Cara A ideia desse desafio É sempre ter em mente Que você precisa ter um combo Então na hora de escolher o seu deck Escolha As cartas que vierem Escolha Tente escolher um combo Pra você poder pelo menos ter um combo No seu deck Porque o seu adversário Vai querer te dar as piores cartas Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Pra não perder mais nenhum vídeo Assim que der Eu já volto Abrindo Estes baús aqui Cara Então Fica ligado Logo mais Os baús Do Da oferta Do ano novo lunar Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau Tchau